Olá, meninas, meninos, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e hoje vou fazer uma arte muito linda pra bebê, pra vender, e ela é rosa. Vai ser feito com essa renda aqui, é uma rendinha linda, que eu paguei R$ 1,50 o metro, olha que linda, meus amores. Então, vamos pra arte! Tchau, tchau! 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 Tchau!